Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, muito bem, melhor agora que estou aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem aí com sua família, que todo mundo esteja se cuidando, atendendo a todos os cuidados que são necessários nesse momento que nós estamos passando. E nós vamos começar nossa aula. E eu quero te saudar, te desejar bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver aí assistindo. Meus queridos alunos da EJA, que estão aqui aí do outro lado da telinha, me assistindo, assistindo essa aula. E você que não é da EJA, também seja bem-vindo a mais uma aula que está começando agora. Então, vocês, vamos comigo que a nossa aula já vai começar. Eu sou a professora Laís e vocês que estão aqui vão me acompanhar nessa aula de hoje. Nossa aula hoje de História e Geografia. Vamos continuar estudando a história e a geografia da nossa cidade, do nosso território. Vejam isso. Essa aula foi preparada por essa equipe, por mim e pela professora Clésia. Preparada com muito carinho para vocês. E vamos começar, como sempre, com aquela mensagem que eu sei que vocês gostam de serem recebidos com essas mensagens que eu trago aqui para vocês. E a mensagem de hoje que foi escolhida para vocês foi essa daí. É a fé que tenho em Deus que mantém viva esta minha alegria de viver. Então, aí, na verdade, é uma declaração de alguém que, para manter a sua alegria de viver, o que precisa ter é a sua fé, a sua fé em Deus. Então, que você possa manter acesa a sua fé, para que a sua alegria de viver continue também acesa. Tá certo? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Que você possa refletir e já vai se acomodando aí no seu local, pegando o seu material, que eu acredito que você já tenha feito, né? Nesse tempinho aí, nesses dois minutos que a nossa aula está rolando, você já está aí com o seu material. E gostaria de reforçar que é muito bom ter você aqui conosco. É você que faz as nossas aulas terem significado. Porque não existiria o professor e a aula se não tivesse a quem nós ensinarmos, né? Não existiria a EJA se não existissem pessoas que estivessem interessadas em aprender e estudar. Então, é muito bom realmente ter você conosco. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula passada, nas aulas passadas, nós começamos estudos sobre registros e memórias de Feira de Santana. Se você não assistiu a essa aula, eu recomendo que você assista. Nós vimos prédios históricos, fotos antigas de locais que nós já conhecemos aqui em Feira. E nós vimos fotos e registros desses locais em outras épocas, né? Em décadas passadas, em anos passados. E é muito interessante, né? Como é que surgiram as primeiras empresas, as primeiras fábricas, e empresas de outros setores aqui na nossa cidade. Então, se você perdeu essa aula, você pode procurar lá no YouTube, no nosso canal, por essa aula de registros e memórias de Feira de Santana. Mas nós hoje vamos continuar estudando sobre as memórias da nossa cidade. E hoje, nos atentando sobre alguns locais que levam nomes de pessoas. E nós vamos conhecer quem são essas pessoas e esses locais da nossa cidade. Porque muitas vezes nós falamos, né? Vamos até tal lugar e falamos o nome daqueles lugares. E não sabemos quem foram essas pessoas que deram esses nomes a esses lugares. ou qual é a história desses locais ao qual nós vamos e que nós já conhecemos em nossa cidade. O primeiro que nós vamos conhecer é o Gastão Guimarães. Você já ouviu falar no Gastão Guimarães? Pois é, nós conhecemos, né? Um colégio muito conhecido. Muitas pessoas da nossa cidade estudaram e se formaram no Gastão. É um colégio muito conhecido na nossa cidade. Mas e a pessoa? Você conheceu? Já ouviu falar da história dele? Então, nós vamos conhecê-lo hoje. Se você não ouviu falar ainda, se você já passou pela frente da escola, já estudou lá, mas você não sabe quem é essa pessoa, nós vamos conhecê-lo agora. Nascido em Belmonte, sul da Bahia, em 1891, Gastão Clóvis de Souza Guimarães, ingressou em 1907 com apenas 16 anos na Escola de Medicina da Bahia, em Salvador, tendo-se formado em 1912, com 21 anos de idade. Em 1916, veio morar em Feira de Santana, onde se casou em 1921 com Palmeira de Oliveira Freitas, com quem teve quatro filhos. Foi um dos quatro primeiros médicos da cidade, tendo atuado fortemente nas décadas de 1920 e 1930 no combate às epidemias de varíola e peste bubônica. Como médico principal da Santa Casa de Misericórdia, nunca cobrou por um atendimento. A medicina dele era uma medicina humanitária voltada não só para a classe mais a mais, mas para todas as classes de Feira de Santana. Ele não cobrava consulta. O cliente que podia pagar deixava lá o valor da consulta. Era um grande médico. Tinha pelos seus pacientes uma grande devolção. E cuidava deles como se fossem membros de sua própria família. Muitas vezes tirava de seu próprio bolso recurso para que eles pudessem adquirir medicamentos e outras necessidades. Em 1931, abraçou também a missão de ensinar. Foi nomeado mestre de língua portuguesa e literatura da Escola Normal Rural de Feira de Santana e depois diretor dessa instituição. Em 1934, ingressou também no ginásio Santanópolis, onde, além de ensinar, promovia diversas atividades culturais e esportivas. Gastão Guimarães, o educador que ensinava português, espanhol, literatura, geografia e, inclusive, lia o Tico-Tico. É uma história interessantíssima essa que eu acho que devo contar. Um aluno dele fez um trabalho pescando e copiou um artigo da revista Tico-Tico, que era uma das revistas mais famosas da juventude naqueles anos 40 e 50. E ele, ao retornar com a prova, disse ao aluno, você copiou o Tico-Tico. O aluno disse ao colega, entra, doutor Gastão Danado, lia até o Tico-Tico. Gastão Guimarães foi também jornalista, escritor e poeta. Como jornalista, colaborava diuturnamente com vários jornais da região. E fazia versos que enviava para sua esposa e suas filhas por meio de pombos correio, que ele próprio criava. Em noite fria de inverno longo, pobres subúrbios vivem gementos. A noite é negra, veio do combo, grandes saudades veio trazendo. Gastão Guimarães foi também na juventude um grande desportista, atuando como atleta em Salvador e treinador em Feira de Santana. Foi remador, se aventurou também como goleiro em futebol, foi técnico em basquetebol. Dando a Feira de Santana, dois dos seus principais títulos. O Campeonato Intermunicipal de Clubes, em 1921, e o Intercolegial de Basquete, em 1937. Morreu em 24 de agosto de 1954, aos 63 anos de idade. Já na ocasião, teve a biografia publicada pelo jornal Folha do Norte. Em 1962, a Escola Normal Rural foi transferida para outro prédio e ganhou o nome de Instituto de Educação Gastão Guimarães. Em 2017, seus textos poéticos foram reunidos pela família no livro Eu, Versos e Frases. Em 2005, foi criado no bairro Ponto Central o núcleo de pós-graduação Gastão Guimarães, que além do ensino superior, se dedica à preservação da memória do médico, educador, poeta e desportista, que fez história em Feira de Santana. Olha aí, será que você gostou de ver e de acompanhar essa história de Gastão Guimarães? Então, uma pessoa que viveu aqui na nossa cidade, atuou em tantas áreas, né? Na medicina, na educação, no esporte, e que deixou sua marca na história da nossa cidade. E por isso é que a escola, né? Aquela escola tem o seu nome, leva o seu nome até hoje. Então, nós passamos na frente da escola, né? Muitas vezes não conhecemos a história, mas hoje você conhece e sabe que aquele Instituto de Educação, né? Aquele colégio Gastão Guimarães leva esse nome porque ele foi o diretor e atuou naquela escola como professor, diretor, durante um bom tempo, quando ainda era escola normal em outro pédio. Então, a nossa história, nossa cidade é repleta de registros da nossa memória. Como já foi falado, os registros não são apenas fotos e vídeos, também são os prédios que são construídos e ficam ali registrados na arquitetura da cidade, a história. Esse Instituto de Educação Gastão Guimarães foi inaugurado em 1º de junho de 1927, com a designação de Escola Normal de Feira de Santana, e representa uma iniciativa de formação de professores associada à implementação da instituição primária na Bahia. Ou seja, foi uma escola onde se formavam professores, faziam magistério e daí eles estavam prontos para atuar na educação primária. Essa instituição, marcante na história social e educacional da cidade, tendo por quase todo o tempo de existência envolvida com a formação de professores, vivenciou os diversos momentos que cercaram a carreira profissional da professora e do professor primários. Hoje, o Gastão é um dos maiores estabelecimentos de ensino público estadual de Feira de Santana, classificado como instituição de porte especial, pertencente à Diretoria Regional de Educação, Direc 2, órgão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, com mais de 3 mil alunos. Então, nós vemos que não é apenas uma escola, mas ela tem um porte especial, porque abriga e dá suporte da educação a mais de 3 mil alunos. Imagine aí. Agora nós vamos conhecer a história desse casarão aí. Você já passou em frente a ele? Ele fica ali próximo do nordestino, ali por trás do nordestino. E quem passa por ali pela frente logo nota que a sua arquitetura é muito bonita, quem gosta de admirar fica observando, justamente porque é uma arquitetura antiga e fica evidente que é algo que merece ser preservado e conta a história da nossa cidade. É o casarão Froz da Mota. Nós vamos conhecer também aqui em mais um vídeo. A Cidade de Educação do Estado da Mota. Nós estamos aqui no casarão da família Flas da Mota, um imóvel construído em 1904 pelo coronel Austin Flas da Mota. Tem uma viagem que fez Hamburgo, na Alemanha, viu uma casa muito bonita e de lá trouxe essa planta na sua integridade e aqui construiu esta casa. Esta casa, depois de algum tempo sendo habitada pelo coronel Augustinho, foi alvo de grandes momentos na economia local, porque o coronel Augustinho era um dos grandes, se não o maior comerciante desta cidade, no ramo de fumo, no ramo de comércio varejista, de secos, de molhados. E com seu falecimento, em 1922, ele fez a transferência desse bem, por herança, ao seu filho Eduardo Flas da Mota. O Eduardo Flas da Mota fez uma longa intervenção nesta casa e transformou a sua parte externa e a parte interna com pinturas, com afrescos. E, a partir daí, esta casa passou a ser palco de grandes decisões políticas, porque o doutor Eduardo tornou-se uma referência do PSD antigo nesta cidade. Toda e qualquer decisão política passava por aqui. E muito mais sociável, porque aqui aconteciam grandes festas, grandes decisões políticas, grandes decisões comerciais também. Hoje, esta casa tem a sede da fundação, no seu espaço, e aqui guardamos todo o resgate que fizemos das imagens em movimentos, de documentos, através do Núcleo de Preservação da Memória Ferenci, onde estamos catalogando mais de 30 filmes de imagens em movimento de todos os períodos, de acervo fotográfico, com mais de 30 mil fotos da história dessa cidade, com mais de 30 publicações. E o que é muito importante é uma referência para a visitação das escolas públicas municipais. Aqui tem uma carta do doutor Eduardo Fos da Mota, filho para o pai do doutor Eduardo Fos da Mota, de 18 de outubro de 1937. Quanto à situação aqui, vai tudo na mais perfeita calma. Unicamente os boateiros que não descansam e, pelo que vejo, eles também não dormem. Preocupa-se unicamente em derramar a intranquilidade no seio das famílias baianas. De fato, efetuaram algumas prisões aqui, mas dos elementos mais em evidência. E eu não vejo, não temo, por isso, qualquer ameaça. Eu, me retirando daqui, vou concorrer para a minha própria acusação. Mas, nada tenho a temer, pois não sou comunista, nem tampouco professo esta ideologia. entretanto, qualquer situação que haja sobre a minha pessoa, cuidarei logo de dar o fora, seguindo-me adiantamente para a feira e daí para uma das nossas fazendas, onde eu possa me resguardar, resguardar das perseguições. Espero que isso não seja necessário. Esta carta foi escrita dois anos depois da intentona comunista e um mês antes do golpe de Getúlio Vargas. Nós temos aqui, no nosso acervo, vou dar alguma amostra, esta é a caderneta do Banco de Crédito Popular de Feira de Santana. A movimentação de todo todo depósito, todo cheque emitido e assinado por uma grande figura desta terra que foi o senhor Carlos Bahia. Temos o título de eleitor daquela época do doutor Eduardo Flas da Mota. Você imagina com a curiosidade, naquele momento, quando se botava a filiação, só tinha o nome do pai. a mãe não tinha registro no título de eleitor das pessoas. Temos uma carta também de 1907 do Agostinho Flas da Mota, coronel, para o seu filho Eduardo. A beleza que eu registro da história onde buscamos preservar. E uma grande preocupação nossa hoje é fazer a memória documental do hoje para o futuro. Nós estamos filmando as pessoas na rua, filmando os prédios públicos, filmando o jogo do Fluminense, de Feira de Santana, as pessoas, as procissões de hoje. Nós estamos tentando resgatar essas informações para que as pessoas possam viver e reviver o que foi Feira de Santana no seu passado. Então, agora nós conhecemos também um pouco mais sobre a história desse casarão aí, o casarão Frois da Mota, que é essa construção tão bonita que fica aí, bem no centro da nossa cidade e que muitas vezes nós passamos por ela também e não conhecíamos a história mais. Talvez você passe por lá, talvez você trabalhe no centro da cidade, já tenha passado pela frente e não conhecia a história de que ela foi inspirada em uma construção da Alemanha, de que ela pertenceu ao coronel Agostinho Frois da Mota, que passou de geração em geração. Então, todas essas informações que você está descobrindo hoje e que também ficou registrada aí na história através de uma construção da nossa cidade. Então, daquilo que resta do rico patrimônio arquitetônico da nossa cidade, se destaca esse casarão do intendente Eduardo Frois da Mota. O imóvel fica nessa rua General Câmara, que liga as praças Frois da Mota e Nordestino, no centro da cidade. A construção é antiga e imponente. Quem transita ali pela rua estreita não deixa de se impressionar com o porte, os detalhes caprichados, o padrão difícil de se ver no município, mesmo na primeira metade do século passado. não é para menos. Quem teve a iniciativa da construção foi Agostinho Frois da Mota, em 1902. E a ideia surgiu depois de uma viagem a Hamburgo, na Alemanha, quando decidiu fazer uma casa com a planta equivalente. Então, no ano seguinte, o imóvel estava pronto e a responsabilidade pelas obras de construção foi com o mestre de obras, João Pascoal dos Santos. Em 1922, Agostinho morreu e o imóvel foi herdado pelo filho, Eduardo Frois da Mota. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre outra personalidade que também dá um nome a uma construção da nossa cidade, que é o Filinto Bastos. Nós conhecemos o Fórum Filinto Bastos, e talvez você já tenha ido ao Fórum para resolver algum problema, talvez você nem saiba qual é a nomeação do Fórum, muitas vezes a gente fala só vou no Fórum, mas o nosso Fórum se chama Filinto Bastos, justamente em homenagem a essa personalidade da nossa história. Mas será que você conhece a história dele, quem foi essa pessoa? Nós vamos conhecer também em mais um vídeo aqui na nossa aula de hoje. Filinto Justiniano Ferreira Bastos nasceu na então Vila de Feira de Santana, em 11 de dezembro de 1856, filho do comerciante português João Justiniano Ferreira Bastos e Dona Maria Alvina de Oliveira Bastos. Na infância, foi aluno do padre Ovidio Boaventura. Em 1875, concluiu o curso de Humanidades no Seminário Santa Tereza em Salvador. Em 1878, decidiu seguir a carreira jurídica, ingressando na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Em 1882, transferiu-se para Recife para finalizar seu curso. Diplomado em Direito, vem atuar na Bahia exercendo os cargos de promotor e juiz de órfãos em Ipirá, Amargosa e Caetité. Em 1892, foi promovido a juiz de primeira entrância em Salvador. Em 1897, foi elevado a conselheiro do Tribunal de Apelação e Revista da Bahia, cargo equivalente hoje ao de desembargador. No mesmo ano, foi convidado a lecionar na Faculdade de Direito da Bahia, assumindo depois o cargo de diretor da instituição e onde permaneceu até a morte, em 8 de fevereiro de 1939. aos 83 anos. Pesquisadora da vida de Filinto Bastos e mestre em estudos literários, a professora Rita Trabuco destaca a atuação do desembargador feirense também como poeta, escritor e abolicionista. Em 1880, na Faculdade do Largo do São Francisco, ele ajuda a fundar a Emancipadora Acadêmica Abolicionista, promovendo a arrecadação de recursos para a compra de cartas de alforria. retorna então para Recife para terminar o curso. Em Recife, ele continua como abolicionista e escreve também saraus, promove festas com o mesmo intuito de algariar recursos e dar liberdade aos escravos. Foi na Faculdade de Direito do Recife que Filinto Bastos escreveu no ano de 1882 um importante discurso que seria lido no Teatro Santa Isabel no Festival Abolicionista e que acabou sendo cancelado por causa de divergências entre a Faculdade de Direito e o Clube Abolicionista, do qual Filinto também fazia parte. No discurso, ele diz Eis porque afirmei que as sociedades emancipadoras, tendo em mira libertar os escravos e educar os libertos, concorrem eficazmente para uma futura reorganização na ordem pública brasileira. São um fator científico, consciente e notável do nosso progredimento. Rita Trabuco salienta também a destacada atuação de Filinto Bastos no mundo jurídico e intelectual da Bahia, tendo escrito os livros, breves lições de Direito Penal, estudos de Direito Penal, Manual de Direito Público e de Direito Constitucional Brasileiro e elementos de Educação Cívica e Direito. O Filinto também foi fundador da Academia Baiana de Letras, patrono da cadeira de número 21. Por essa cadeira já passou Zé Lhk Jorge Amado e hoje ela é ocupada por Antônio Brasileiro. Também foi diretor do Instituto Geográfico Histórico da Bahia com uma participação breve mas extremamente significativa. Nesse período ele escreve a biografia de Remédios Monteiros e de Teixeira de Freitas. Promove também o centenário de nascimento do Pablo Antônio Vieira. Filinto Bastos foi tradutor de grandes poetas do romantismo europeu, entre eles o britânico Lord Byron e também escreveu poemas românticos e abolicionistas como cena comum. A geada cortante desfolhava o belo cafezal de madrugada e da cineta a forte badalada da fazenda os escravos despertava. Envolto na baeta avermelhada cada qual o seu cátre abandonava e com a mão que o frio enregelava este levanta-foice aquele a inchada. um escravo gemeu cheio de dor o que tens ó ladrão negro manhoso pergunta em rude vozes o feitor o escravo gemeu vertiginoso um chicote batia com furor no cadáver do negro desditoso. Na década de 1960 Filinto Bastos é homenageado em Feira de Santana emprestando seu nome ao Fórum da Cidade. Também é nome de uma comenda outorgada pela Câmara Municipal e de uma rua no centro da cidade a que antigamente se chamava Rua de Aurora. O então desembargador poeta e professor Filinto Bastos é de grande importância para a sociedade perense devem portanto ser mais estudado e mais debatido na cidade pela sua importância jurídica poética e abolicionista. E aí pessoal então mais uma personalidade que nós conhecemos aqui na nossa da nossa cidade que é o desembargador Felinto Bastos que dá o nome ao Fórum a uma rua a uma comenda que fez parte da nossa cidade da história da nossa cidade e que mais uma vez deu o seu nome a uma construção que está ali contando a história da nossa cidade então essa foi a nossa aula de hoje eu espero que você tenha gostado que tenha aprendido algo novo na nossa aula hoje fique com Deus compartilhe com seus colegas com seus professores o que você aprendeu de novo aqui e até a próxima aula um abraço e tchau tchau